Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje vou mostrar a vocês como alterar a logo de inicialização da sua central multimídia X-Droid. Muito simples e fácil. Primeiro, vá em Ajustes. Agora vá em Fábrica. Será solicitada uma senha. A senha é 3368. E se encontra na página 26 do seu manual. Aqui em Fábrica, contém diversas configurações gerais que alteram partes importantes do funcionamento da sua central multimídia. Recomendamos cautela quando alterar algumas dessas opções contidas nesse menu. Agora vá na opção Logo de abertura. Aqui temos vários logos disponíveis para o uso. Por exemplo, se você possuir um veículo da Jeep, você irá selecionar a logo. E toda vez que você iniciar a sua central multimídia, a logo escolhida já irá aparecer. Pronto! Como eu disse, muito simples e fácil. Por esse vídeo é só. Muito obrigado e um grande abraço!